TESTING, TESTING, TESTING TESTING, TESTING, GUADA TESTING, YES TESTING TESTING TESTING, TESTING, TESTING TESTING Bom dia. O que é o que é o que é? Dizem que me devolverá. Dizem que me devolverá. Não me levá de novo. Tóquem, tal te. Tóquem, tal, meu. É para a sala de anos. Bem-vá-lo. oi 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 O que é isso? 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 into details control time are we using time correctly oh monja are we using our times make crucial time single in i a koi lui can you know pie baga pinko card in another time ago at the time of a joke iloi natural your lawyer time doing clean to make him in the way cool oi queen belong to a mo no 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 chivalry again alone time queen over that time being a january yellow colorado and family do a miracle betting wallet in the world like doing no i buy all the quite right in a time can i should take in a low way cool cool on do a cherry green in a low on time queen the family do time what the time being an in what the time being balance yeah apart get you low key to see quite your lawyer when the people are here is special or quite a banner here at the quite nearly a lot 20 years good 20 years connection because you don't understand the child time time you know when i check one when i tell we're low on the job book here pan on yellow thing well i think that you know i'm going to check one country around that corner leave your time which are wasted okay to a donor we in the in the math mind the natural teacher who run a party in law is that you learn a dear care it here from state to state to state the channel which is a quick time and that a moment from monday to next monday to another monday to quit time that thing recorded in the kio jumps in control times a very important quick and appear it one example control bad times management a miss one on natural loss boys okay kay kawaaga jel 2002 2000 2000 2001 A gente já lhe que pânca waja pânca. Kulekni Markitual Times Management. Rana chila ulooruan tiar kalui. Uloquh chine kujo jihal jodhuk Afrika. Jodhanyan rana jolakulom kulelka ujbiya tingdu. Kujolakujo jier bai Nairobi, Kampala, Addisababa, Cairo, Khartoum, Chuba, whatever. Chaja jierij bai itin. Kujô jw duk y.s, wala Kanada, wala Australia, wala U.K. Yinay jabi na luy wew kha – Tindu nou za cha jadok uta hen. Kujans za jadok uta hen. Kujans za jadok uta hen. Nau, miscalculation tie monument chak yathing uwe k受kwap. Tindu wa jïa lhoon nyinn no ngong toh to. Ku jnja nmiye'n ba ngong lhoon kalah. Kwaρη jan ku baja luê rela yin ja uwe kang kueh. Ku bidja kang vwi. ... ... ... ... ... ... ... 2001, 2003, 2008. Quai reten for the last 10 years. Now, tinh chigya loku chigye ten for that 10 years. Ye ngo chagya leho men, pire jiten. Chag time chagya loku di men. Ye ngo chagya ko yin tinin this time. Tinh de ruon tiara ke yiliu yi loom. Ye jodwa ting duka loingo. Kwe men joe ente ten, jolango. Tinh de ruon tiara kem. De kilo e something progressive. De kilo e dhaman diid. Chigya loe time diid. I don't think so. Menjang, we got to understand kichol time. Di ar koga e dung that far. Kutika chin met. Kui yin chibye ha stuck in the west. Chiri alu ndukin chien. Yan we ga chia stuck here. Yaku yu time me hit to. After 10 years ka iin chit deo. Kutika wincha nyan lang tui a chit deo zaatu. Na kajy go miyat ba chiyoko met, ma no ka met, ba jyabaen yongnen. Kwe man ba jyabaen moknen. Then time. It's a problem. Kwe kwada. Então, o que você quer dizer? Time management. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, quando você está na U.S., ou na Canada, ou na whatever western world, e você está na U.S., 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 na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S. E aí, quando você está na U.S., 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 na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.S., na U.S., na U.S. E aí, quando você está na U.S., na U.S., na U.'s. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? porque a gente está confiando no problema. Essa gente está dizendo que o fim a um graça, os minutos a partir de calcular. Eles não pisam no tempo. Então, vamos dizer que o tempo, não é que o tempo de calcular. Então, qualquer lado, só para vir. Ok, ok, eles estão só lá na graça. E aí, não há tempo, porque o tempo está no tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e já sim, vamos lá, vamos lá. Então o tempo está rondando, temos que continuar juntos, vamos lá, que não se você está, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, sim, um bom exemplo, mesmo que se você está registrado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Do you see that? That's a problem. Time is very important. Time is very important. Time is very important. At a time, for peace. Okay. What a time. Time is very important. I love this. I love this. I love this. I love it. I love this. I love it. O que é isso? O que você vê, é que você vê, é que você vê. Estamos até 15 anos. Ok? Estamos até 15 anos. Gente, vamos lá, EUA, foi o seu final, E o seu final. O seu final your time is over. Hoje o accumulation está detせando em tempos quando estava tendo час meahorrentes no hisiastros 鼠, o seu tempo tem que a se que Scheide scal o seu ei não toda e seja o do Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. To relax, ok? Governors, as vezes o que as a gente vai, elas não entendem. Eles não entendem o tempo. Eles não entendem o tempo. É diferentes times, é uma coisa que elas não entendem. Quando você faz isso, você faz isso. Não pode entender o tempo. Tudo bem? O que você faz isso? Quando você faz isso, você faz isso? Aqui, o que você faz isso? A gente vai lá, escureira. O que você faz isso? Você faz isso? Você faz isso? Nós já faz isso. O que você faz isso? De novo, no 90s. O que você faz isso? No 90s. Você faz isso em um casamento. Mas é um cara para você. Mas é um cara para você. Então, você pode ter que ser um cara para alguém. Então o seu pai de volta é muito legal. Então quem é que você conhece na verdade de inglês, nesse caminho que o seu filho lá. E quem foi que você conhece em inglês, ele é o filho lá. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Todos esses escrevós dão pela conta de Extran Skipista. Inh trên, vão se esquecer ai do Renek eibir o que é. Eu não conheço cada todo. As vezes você conhece, o Redmi Sou D wesó, o Brasil ou o outro origem da Joyce. E eu acredito que, quemises as pessoas vivem do humano é uma condição com uma condição de honra sobre sua vida, não é piara, isso é o tempo, não é. Teris do mundo do que cair no ensangar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e isso se aperta, afeta e dito, desculpa de em ouro, podemos ouvir no país. É que tem tempo da vida e redimida. nos nossos anúncios não sepan塞, nos nossos anúncios não se mostram. Até mesmo, nós vamos ao mesmo tempo. Nós vamos lá, vamos ao mesmo tempo, vamos ao mesmo tempo. Time is going. Nós temos que conversar com quando estamos aprendendo. Time é muito importante. Nós temos que fazer a situação. O que é isso? . . . mas o que você falou sobre ela? Quero ser esse tipo de operação na escola. Quero ser o que você pode ter feito. Você está aqui no seu estado. Vem cá, não é? Quero ser este tipo de publicação. Você está aqui, senhor Chef Tomarello. Vamos lá. Eu a especialista. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. 1, 2, 3, 4 e 3, 4 e 4 e 5, 5, 6 e 5, 6 e 5, 7 e 5, 7 e 5, 8, 7 e 5, 7 e 6 e 7 e 7 e 8, 7 e 8 7 e 8 9 E não é tão fácil. Vocês viram que você tem que fazer uma das vezes. Não é tão fácil. Se você não consegue fazer uma das vezes em africa. Você não consegue fazer uma das vezes. Você tem que fazer uma das vezes investindo. Você tem uma programação. Você tem que fazer uma das vezes, você tem que fazer uma das vezes. Alguém é ao longo do que isso, a gente vê que é mais importante. Você vê que a gente está forte, porque vai simparece a gente. Nós já estamos mais forte, nós estamos mais forte, e aí ele está... Nós já estamos com isso, nós somos mais fortes. Você vai potencialmente a gente de cá pela área e ela vai ficar com as empresas que a gente está bem. E assim se inscreva nesse canal. Porque ele já não se inscreva no nosso canal. O canal e inscreva no canal. Porque ele não sai. Por um momento que ele quando atingiu no nosso canal. Quando ele já não se inscreva no canal. Em nosso canal não se inscreva no nosso no nosso canal. Então, vamos lá. ... So, Ransi, Yubinua, Yubinua, Yubilatea. So, koke, a wikubukadehdiwekwada, control time. Yoko matakongi. Yoko matakongi, time for everything. Time a wikubukadehdi. Kwada kloibin, yengich, loikkadehk time. Adekoyi, tuweyukura. Tuweyukura, pay. Kura, get them, goleene, basketball, whatever. Kodweyepay, atuweyepay. They play so good. Entertaining, very nice. Nakiindedeh, time day. Atatint, te daman, chi niolrudu bae naan leuwa ba karepehdi. Okay? Apada loey muntheen, kwa wikubadedehdiyirin, na loeya araanchi dit. Tilein araanchi roonthiareng ngaan loeya nchi be tuwey. Wola kura gudum, wola basketball, wola kura tayra, chi be lew. Apada, yenguubaloi, tae niman. Yenguubaloi, apta, chi kura thok. Nkai, kura ana loey, five days a week, wola seven days. Kura ana tuwey. Ku yin tuwey ku koy koko ae pati na loeya. Ae pati na loeya. Ae pati na loeya. Ae brother, ae ga deng ma bo. Koko ae in a deck. Ku yin amit piyo. Ku yin tuwey nyiir. Ku nyiir koon koko ae zatu. Ku yin tuwey ya nbarname ye kubha kya chatin kiya. You're having good times. We got cham, we got deck, we got loeya koko ae ke, we got jirut, we got jirut, we got, yeah, we got waw, we got chatin. But the time chati. Time a chaat, time is ticking, tick, 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 tick every second. Ae la tuwey kya, ae la tuwey kya. By the time chini niya luweye yin chiya kwa ae, pa di kwe yin wibhikau yyo rari urun tiyaruan le tuwey. Time is gone na. Ae ngobha jaapay loeya wew. Koyye, koyye, koyye is koyye school. Koyye ngobha loeya ten. Eren daman tiyin chidung daman jyo yin la tuwey. Koyye family, ngobha jaapay loey. This is part of time. Time management. We got that. So, kene niya arbaan jam. Tini akol. para não aprender o quanto pessoal sai do caminho, não precisa fazer muita coisa disso, não fala ele, não pode fazer isso, porque a gente não mandaGS, eles não sabem do quê, eles não podem terminar, mas o 다니ão do quê. O nosso tempo... o pessoal faz 19 dias, o primeiro lugar faz 20 dias lipídios, acho que tem STA. A gente falou, temos um para o governo, então já descobriu que o país está aprendido zero poraffizer e isso aqui. Assim. Hino de AUNIVIRSITI, Мы duran vários estudos. Universidade daquela escola, o quê? A certificada do que eu te ensino para ela e você está próximo, você está próximo, você está próximo, por que isso? Não é? Eu estou próximo à Esquilio, você está próximo, é o próximo. E a gente, a comunidade, essa ideia é uma coisa que não parece, não parece uma coisa que você está fazendo. Você está falando, mas estamos fazendo isso para você. Não, não. Não, não. um 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 Ah? A gente vai lá em escola pra gente ser aproveitado. Até o teste rápido de aprender uma longa avulhada. Está muito melhor. A gente começa a se moleque. E não começa. Outra vez quando vai ter pessoas wantem-se de alguma maneira. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só! Você tem certeza que você tem que é aprendido como essa pessoa. Se você não está em dinheiro. Você está aprendendo. Na frente eu posso fazer isso. Então, eu vou fazer isso e a gente usar. Eu pregunto. Agora, você não vai fazer isso, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então, é um tempo. Um tempo �udei antes de chegar e a partir de anos. Esses dias foram todos nos anos. Esses dias são muito. Aí você diz, acha que o nosso corpo fica bem? Que isso é… Deus for isso, Deus for isso, Deus for isso, Deus for isso, Deus for isso. Ele disse que tem tudo, não tem mais nada. Nós temos de fazer isso, tu não precisamos fazer a gente. Nós temos de ter e agradecimento. Isso é tudo, eu adiastes tudo. completamente. Do you know what I mean, brothers? Are you hearing me? Let's calculate the time. Calculate the time. Runtime. Aware. We are the last people. We are the last. We are the last. We are the last. Let's catch up with the time. Runtime, what are we? Culture in the world, it's time for us. It's time for us. Okay? How bad it is. Time. It's the biggest time waster in the entire life of Monjang. Let's listen to this music. 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 Here you have a great time. Let's listen to this music. Now talk. If we have nothing anymore, we can do it. We have nothing to do. I'm talking about my world. O que é isso? 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 Estão preparados. ou para uma operação ou para um circo gigante. Não importa. Não tem garantia. Então, vamos lá. No vínculo, a vínculo de tudo que faço, é tira. É tira o quê? É tira. É tira o quê? É tira o quê? É tira. É tira o quê? É tira o quê? É tira o quê? Tira o quê? Você está no quarto, faz uns com B, Fins com você. Eu estou com a hora e tem 15 dólares por hora. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, procurar outro trabalho. Agora está lá? Nós londes. Time is everything. I want to be a doctor, so how do I become a doctor? When I first came through my office I don't care, it's part of my office. If you are a friend, I am a virgin. I am a virgin. I am a virgin. Eu não entendi, mas não sou para você. Não é um tempo como eu estou para você. Quando o homem chega até lá, ele chega levemente, ele chega até lá e fica ali, ele chega até lá e fica sempre a trráfic, lá então ele está atrasado, então pelo homem não consegue fazer? É sempre o homem. Então,vi que ele aprende, que é algo que você faz, que isso vai ser atrasado. Mas ele vai ter uma deslizinha de dinheiro. Então ele está em quando? Estava avião. proibidos por não se sentia. Não se sentia que a gente que estava no pez, não se sentia que não fosseビu' Iisônia. Eu não se sentia que não fosse nenhuma, não se sentia que era no hooés os rastros, não se sentia que era. Não se sentia que saia o tempo. Se sentia que saia é o filho, o o o o o o o ovo, não se sentia que era um pouco de inglês. Quer dizer assim, não, não tivesse rastros de rapidez, não se sentia que era que era, não era mais esperada de um pouco. Um exemplo, para o chinês. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? o Edura got a laser from the past generation looking Benito you wrong how are you doing man by do your thing now do do time do the crisis a unity now more were rock two Morgan were rocks yen and yet courage whatever KPDN their hon references elite like one him can it and what I call O que é isso? Se você quer ver, você quer me dar uma palestra, você quer me dar uma palestra. A CIDADE NO BRASIL O que é bom, mano? O que é bom, mano? Aqui, né? Tem bem, né? Aqui, né? Tá ficando. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.